Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 639 por 13. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 639 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 13 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 13 partes iguais. Vamos começar olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 6 é menor que 13, ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se 63. Como ele é maior que 13, já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 63 sem passar? Veja aqui na tabuada que 5 vezes 3 é 65 que passa, então o número procurado é o 4, 4 vezes 13 é apenas 52. Escrevo 4 no quociente, 4 vezes 13 é 52, eu escrevo bem aqui e realizo então uma subtração. 63 menos 52 é igual a 11. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 9 aí. Formou-se então 119 e eu faço a perguntinha, qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 119 sem passar? Veja que o número procurado é o 9, 9 vezes 13 é 117, né? Então eu escrevo 9 aqui no quociente, 9 vezes 13 é 117, aqui está. Realizo então uma subtração muito fácil, porque 119 menos 117 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, não tem algarismo visível para baixar, e isso significa que nessa divisão o quociente inteiro é 49 e o resto é 2. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 49 e o resto é 2. Por exemplo, se você quiser dividir 639 livros igualmente entre 13 escolas, cada escola recebe 49 livros e há uma sobra de 2 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo, se a divisão tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Agora, se você quiser continuar com a divisão, não tem problema, você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar aqui, a gente baixa o zero. Formou-se 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 2 vezes 13 passa, então o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 13 é 13, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 20 menos 13 é 7. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como eu já coloquei a vírgula, é só baixar o zero. Formou-se 70 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 13 dá pertinho de 70 sem passar? 6 vezes 13 passa, então o número procurado é o 5. 5 vezes 13 é 65. Escrevo 5 aqui no quociente. 5 vezes 13 é 65, eu escrevo bem aqui e faço então uma subtração. 70 menos 65 é 5. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero e faz a perguntinha. Será que você é capaz de me dizer qual seria o próximo algarismo aqui do quociente? Eu mesmo vou me contentar por aqui e vou dizer que 639 dividido por 13 é aproximadamente 49,15. Este resultado está correto até a ordem dos centésimos, porém é uma aproximação. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar, se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo, realize essa divisão aí e deixe um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!